Fala ai raqueiro E ai testo E acha que tu passa ai nesses arrei ai macho? Óleo de mocotó Mocotó? Ué E é bom pra isso ai é? É o que conserva o couro? Conserva o couro E dá mais uma Fica hidratado o couro Um negócio que eu não sabia, eu já vi o pessoal passando óleo de azeite de dendê Também E o cantor ta passando aqui óleo de mocotó no arrei Tá vendo? Que é o oficial mesmo que o povo fala é esse né? Eu também gosto de um do azul de dendê Mas na verdade tu sabe que carralo dado A gente não sei o que a muda né? E ai foi o que me deram É então ta certo Eu to cravando em riba, a divulgação é essa ai É Daqui a pouco vai sair aqui a tequinha Pra dar uma passada pra vocês verem como é que ta o arrei da bicha Como é que ta passada o que? Eu vou dar uma montada Dá uma montada ai Pra mostrar ao povo como é que ta o alinhamento E o balanço que a muda Pra vocês acompanhar o sistema aqui do Tá dando uma garixa Cavalão branco ta ali ó Ta chegando hã? Ta ficando bonito já o peixe Ta ficando redondo Eu já dei ai uma lazer nele hoje já Ta já ta bom de passada? Parece um tratamento acima do solteiro Ta bom de rojão? Não é doido ele não Ele não é um passo não Esse é diferente dos iguais Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui né E agora bateu certo ainda? Certo Esse tava passando né? E ai a gente tem que corrigir as coisas certinho Vocês sabe que aqui Tem que ser dentro da ordem Quem disse Compartilhe o teste Ser dentro da ordem Pela ordem Fica com nós galera Vai selar aqui a tequinha agora pra dar uma montada Chama Fica com nós galera Vai selar aqui a tequinha agora pra dar uma montada Chama É a tequinha 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 show Tequinha show Tequinha show Que louco por seu mundo Tuka por minha voz No momento eu caçarei Do pensamento da voz O erro não deixou nada Acontecer entre nós É louco por seu amor Tuka por minha voz O seu nome está marcado Dentro da minha agenda E os desenhos do teu corpo És um cenário de lenda Ela está pisando em cima na hora de afastar E ela não quer deixar E cai o cabo dela Estou passando já Milhão de renda aí para crescer os cabos E aí E aí E aí E aí E aí Trança feita e ligeiro Já começou a crescer o cabo Já está começando a aumentar o trabalho Na hora de montar A preguiça A Sandra já tem mais preguiça de montar Maldiço E é da mesma corzinha de Sandy É Olha aí galera O cavalinho do zóio azul Do zóio verde Já está Está ficando mais parecido Já Se alinhando Aqui no dia Vocês vão ver a diferença dele aí E aí E não perdeu a cosca de tudo ainda. Quebrou a rédea? Quebrou o outro. E fiz umas mingas. Eu vi por dentro, saiu aqui por fora. Deixa que vai me consertar depois. Amanhã eu tô ela pronta viu? É. Galera, a para-fornaia do Cantu olha. Para-fernaia aqui é grande. Tudo quanto é tipo de remédio É a farmácia do calado É a farmácia É a farmácia do Equestre É, ali ainda tem mais É a farmácia do Equestre Eu boto essa mesmo Mas você vai botar essa de couro? Não vou botar essa de couro, não vou botar essa de mesmo É, vem Essa de que, ué? Eu sei também Outra multidinha estava boa com a cara para dar uma amostra E hoje fizeram o equestre Tá nada, ué Não é impossível dela fazer essa besta Vai É, ué É, ué É, ué Saber que com essa rola maior a mão chega mais leve na boca mesmo Já tem que puxar mais devagar, né? É Tá doido, ué Tá caçando cobre, ué? Tô fazendo nada, louco 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 E aí 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 Pode pular aqui, eu vou subir agora E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.